O próximo item seria o item 38, mas, tendo em vista a ausência do diretor de Rosa, vou chamar o item da sequência, que seria o item 21. Então, o item 21 é o processo 48.558.73.2014.16. Resultado da audiência pública número 58.2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações para a representação de restrições internas a submercados nos modelos computacionais para o cálculo do preço de liquidação das férias na hipótese de ocorrência de atraso da operação comercial da linha de transmissão. O diretor relator, o doutor Tiago Corrêa. Na 32ª reunião pública ordinária, ocorrida em 1º de setembro de 2015, a diretoria deliberou pela instalação da audiência pública número 58, cujos objetivos foram os de colher subsídio e informações adicionais relativos à alteração das regras de comercialização, de modo a permitir que as restrições elétricas entre os reservatórios equivalentes de energia sejam mantidas para a formação de preço, assim como restrições elétricas decorrente do atraso de linhas de transmissão e distribuição, que impliquem limitação de escoamento de energia. E a autorização de utilização pela ONS e pela CCE das versões 20.2 e 22.8 dos modelos computacionais New Wave e Decomp, respectivamente. A audiência pública vigorou até o dia 15 de setembro de 2015 e nela contabilizaram-se contribuições de 14 entidades. Em 16 de setembro de 2015, o coordenador do CEPAMP encaminhou o ofício número 225 de 2015 da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, onde consta a ata de reunião ocorrida em 14 de setembro de 2015 e o resumo das recomendações estabelecidas na ocasião. A resolução da comissão foi de recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica que envia de todos os esforços para homologar a versão do programa New Wave que permite, entre outros aprimoramentos, a representação de até 12 reservatórios de energia equivalente, mantendo a configuração atual de um reservatório equivalente para cada um dos quatro subsistemas e submercados. Recomendar ao GT7 e a ANEL que evidem todos os esforços para a validação dos dois aperfeiçoamentos na modelagem de acoplamento hidráulico descrito no relatório e já implementados no modelo New Wave até novembro de 2015 a fim de que a topologia D3 que representa as restrições, o reservatório equivalente Sudeste, Madeira, Telespires, Paraná, Itaipu, Sul, Nordeste, Norte e Belo Monte possa ser adotada a partir de janeiro de 2016. E que recomendar ao CEPEL que envia de todos os esforços para a conclusão dos aprimoramentos propostos no relatório para a redução do tempo computacional do modelo New Wave quando se considera um número elevado de reservatórios equivalentes assim como ao GT7 no sentido de realizar todas as análises associadas para a posterior validação é o relatório. Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Haveria uma apresentação técnica da área mas acho que com a mudança de pauta ficou prejudicada eu vou direto aqui. Então o espectro de contribuições foi amplo no que se refere ao encaminhamento dos dois tópicos constituintes da audiência particularmente quanto ao tratamento regulatório da intercorrência elétrica. Outro aspecto bastante ressaltado pelos agentes deve-se a determinação do instante em que os efeitos da decisão devem produzir do momento em que a decisão deve surtir efeitos. Comentários relacionados ao endereçamento dos reservatórios equivalentes de energia também foram pautados. Diante da diversidade de opiniões julga-se oportuno compilar os tópicos e os argumentos de cada participante que se encontram então na tabela 1. Então há um número bastante expressivo e aí o Bruno chegar há um número bastante expressivo de... Se você quiser fica com seu critério interromper, fazer ou ele fazer o final do seu relatório ou não fazer, enfim, fica com seu critério. Ele pode fazer o final, eu já comecei ele tem um... a apresentação vai ser exatamente sobre uma das decisões que a gente tem que tomar e é fundamental a fala dele mas acho que a ordem aqui dos fatores não atrapalha não. Então a gente tem aqui uma série de contribuições a maioria delas é favorável mas sugere que as alterações da validação dos modelos e essa forma de representação elétrica não seja imediata. E de uma maneira geral a gente está falando que ela poderia valer a partir do programa mensal da operação de janeiro de 2016. Eu queria destacar aqui que entre as... 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 as entidades aqui, né os órgãos, os organismos que são contrários ao tratamento da restrição elétrica a gente tem dois problemas validar o modelo e representar a restrição elétrica na hora de formar o PLD. A CCE, ela apresenta uma contribuição contrária ela fala na manutenção do status quo. O problema da proposta da CCE embora tenha um peso bastante diferenciado aqui é que a manutenção do status quo me parece incoerente porque a gente representa de um jeito no New Wave e não representa desse jeito no DECOMP. Então ou os dois se conversam ou essa incoerência ela fragiliza bastante a proposta de manutenção do status quo. O que a CCE propõe é que deva então deixar como é o DECOMP sem restrição. Mas aí significa alterar o status quo atual de uma certa maneira e aí a forma como a gente rodaria o New Wave na CCE não seria mais igual a forma como o NS rodaria. Então a gente também teria uma incongruência aí e me parece que o mais adequado é que, claro que modelos são simplificações da realidade mas seria adequado que todos os órgãos competentes usassem a mesma simplificação da realidade. Se é possível rodar seria ideal que fosse a mesma forma. Então, de uma maneira geral é isso acho que a contribuição de peso maior que é da CCE ela fala em manter o status quo mas me parece na relatoria que a manutenção do status quo seria impossível e que não representar a restrição elétrica nos modelos seria não verificar um critério de realidade que está sendo usado pelo ONS. Então, feito esse primeiro preâmbulo vamos focar a decisão em relação ao uso das versões que talvez seja a decisão mais fácil. Então, as contribuições que tratam da atualização das versões demandam então que os efeitos sejam ex-nunc então que não retroagem e que seja colocado a partir de 2016. Uma vez que esse processo decisório ocorreria não só a variável precisão da representação física da operação como também a dimensão da estabilidade prognóstica dos preços que são importantes balizadores comerciais. Então, não há dúvida de que se trata de uma diretriz importante em especial no caso em apreço para o qual se associa a dimensão estabilidade regulatória três dos quatro vetores apontados na tabela 1 que seria a validação dos aprimoramentos feitos nos algoritmos de um efe de comp a topologia aqui dos reservatórios equivalentes e a representação das restrições elétricas entre os reservatórios porque hoje a gente representa entre o submercado. Então, você teria o mesmo PLD mas poderia representar restrições elétricas e especialmente que aqui que eu acho que a gente vai ter que verificar depois com mais calma as restrições elétricas decorrentes de atraso de linha de transmissão que me parecem que merecem um tratamento diferenciado. Então, o componente decisório sobre quando que deve gerar efeitos é bastante pertinente porque as decisões comerciais dependem então do conhecimento da forma como esses modelos funcionam. Então, os três primeiros elementos associam-se diretamente ao desenvolvimento da representação física do problema. Em menor ou maior grau tem o condom de modificar a composição da oferta do sistema e por consequente o preço resultante do balanço intertemporal entre a demanda e a oferta. Não obstante essa consequência entende que as modificações dos algoritmos do modelo e a alteração da topologia de reservatórios equivalentes para propostas não provém de erros de representação da realidade justamente por constituírem-se aprimoramentos oriundos de uma dinâmica ordinária e contínua da própria engenharia de sistemas. Nesse caso não há formalmente qualquer requisito regulatório que vede que os efeitos são implementações imediatamente. Então com efeito a relação das adaptações dos algoritmos tendo em vista que boa parte deles remete tão somente a evoluções necessárias à acomodação da modelagem de diferentes topologias independentemente da configuração dos reservatórios que venham a ser praticados avalia-se que essa medida por si traria baixo impacto potencial sobre a estabilidade dos preços de mercado que permite o início da utilização já a partir do PMO de outubro de 2015. Entretanto no que tange as configurações dos reservatórios equivalentes essa sim teria relevante potencial de impacto sobre a composição entre oferta e demanda do sistema justamente por aperfeiçoar sobre a maneira o cômputo da diversidade hidrológica existente nos submercados de energia e por conseguinte a composição da oferta hidrelétrica intramercado de fato esse vetor invariavelmente traz consigo sinalizações de preço distinta daquela conferida representação do SIM o sistema interligado nacional até aqui justamente por conduzir com posição menos restritiva mais realista do problema de otimização do despacho hidrotérmico nesse sentido endossa-se a recomendação da CEPAMP e também da maioria dos agentes que contribuíram no processo de se iniciar o uso da configuração denominada D3 somente a partir de janeiro de 2016 o que garantiria três meses de antecedência ao efetivo processamento dessa nova realidade ao setor e talvez mais importante do que é isso garantiria que a sazonalização da energia do ano que vem já fosse feita conhecendo essa regra então na figura ilustra-se a topologia do D3 que foi aprovada na reunião deliberativa da CEPAMP em que a representação do sistema interligado passaria a observar essas configurações de reservatório equivalente então dentro do subsistema sudeste a gente teria um reservatório equivalente sudeste um reservatório equivalente para o sistema madeira um para o sistema telespires que aí entra São Manuel Sinop e é São Manuel? acho que estou falando errado Sinop e teria o reservatório Paraná teria o Itaipu teríamos o Sul que continuaria só Sul e no caso do Norte teria Norte e Belo Monte separados então aqui se sugere que a gente aprove os novos modelos as novas versões mas que a funcionalidade que separa os reservatórios equivalentes só seja utilizada a partir de janeiro de 2016 para o PMO de janeiro agora em relação ao tratamento das restrições elétricas nas regras de comercialização a propósito da sensibilidade que as restrições de interconexão teriam sobre o preço na contribuição da CCR a entidade apresenta estudo efetuado sobre os PMOs de agosto a setembro de 2015 e nesses dois exemplos vê-se que a representação dos dois tipos de restrições elétricas não impactariam o preço já realizado para além do intervalo regulatório hoje vigente sobre o mérito da modelação de contingenciamento elétrico objeto da audiência pública 58 não só a CCR mas também a Tractibel e a Amper Consultoria defendem que o conceito regulatório atrelado à representação do problema de despacho hidrotérmico sem as conexões endógenas é o de que o sinal de preço em um submercado deve ser uniforme refletindo o padrão único de oferta intrazonal para tanto interpretam as diretrizes dos decretos 2655 de 1998 e 5163 de 2004 como sendo taxativas em relação à desconsideração de qualquer restrição elétrica interna ao supermercado na visão dessas instituições os custos recorrentes da incapacidade de transporte de energia entre o mercado e da inflexibilidade térmica delas recorrentes assim como da geração em teste constituem serviços de sistema e portanto devem ser remunerados via encargo nesse quesito discorda-se parcialmente da tese apresentada pelos agentes em razão de que as restrições que ora se propõe admitir vão ao encontro da correta composição da oferta bruta de energia existente no supermercado exante e nada se confundindo com o ajuste remuneratório inerente à realização da oferta após detalhada aferição da conjuntura eletroenergética então aqui a gente traz somente as figuras para mostrar que de fato já tem um intervalo entre CMO e PLD com e sem recessão elétrica e que no caso aqui a recessão elétrica na primeira figura 2 ela até conduz a um patamar de preço mais próximo ao do CMO que estaria colocado aqui no oficial e aqui na figura 3 também não se vê uma diferença muito grande ele fica superior ao sem recessão mas também aderente ao oficial com efeito ao contrário de alguns argumentos defendidos o negligenciamento do atraso de importantes blocos de transmissão compromete a uniformidade do preço intermercado na medida em que induz conexão virtual entre blocos de energia do subsistema cuja vinculação na prática é inexistente nesse caso passa-se a entregar ao supermercado oferta virtual de energia sem que a efetiva integração física tenha sido concretizada na prática usinas cuja interligação esteja atrasada e aqui que eu queria focar sequer constituem o respectivo supermercado a usina ainda não existe ela não está conectada então é diferente de um caso de uma usina que está operando com a linha operando e você tem uma restrição de transmissão ali ok é encargo agora aqui é o seguinte como eu represento uma linha como o caso do complexo madeira os recursos das usinas do madeira e da usina telespires quando elas não estão integradas ao subsistema integralmente por conta de atraso de transmissão como eu represento isso como compor a respectiva oferta ainda que suas unidades geradoras estejam aptas a fazê-lo isoladamente é o caso do madeira a gente consegue entregar parte mas não consegue entregar tudo ainda e eu queria destacar que não é uma questão conjuntural ah estamos testando o bipolo daqui a pouco entra madeira a gente deve ter isso com telespires pode ter isso com belo monte a gente vai ter isso sempre que grandes blocos forem incorporados ao sistema então qual conceito difere-se daquele vinculado a malha existente nesses casos onde a linha de transmissão ou distribuição que conecta a oferta à demanda qualquer que seja a causa conjuntural da interrupção de transporte de energia a regulação setorial caracteriza a remuneração dos custos atrelados à produção de energia suplementar como sendo devida via encargo e esse mesmo raciocínio deve ser aplicado às conexões elétricas entre reservatório equivalentes se a conexão vinculada a dois ou mais reservatórios equivalentes de um mesmo subsistema restarem completos atrasada em termos de inauguração de sua realidade operativa plena julga-se que essa limitação deve ser representada nas regras de comercialização em razão da distorção na formação de preços comentada em contrapartida desde o momento em que essa linha passe a operar plenamente qualquer que sejam as causas futuras de comprometimento do transporte pleno de energia oriunda daquele reservatório equivalente os custos vinculados à geração de energia adicional devem ser remunerados via encargos do sistema com efeito firma-se o entendimento de que restrições elétricas entre reservatórios equivalentes só seriam passíveis de consideração para fim de formação de preço caso reste prejudicada a completude da operação inaugural da linha de transmissão associada ou seja o conceito prevalece para qualquer caso é exclusivamente o atraso em entrada da operação da infraestrutura de transmissão ou distribuição no quesito instantes temporais da decisão avalia-se que a representação distinta da recessão de escoamento energético então hoje a gente considera uma recessão no New Wave reduzindo a quantidade de megawatts disponível na usina já que não tem a linha de transmissão e no DECOMP onde a gente não estaria colocando a recessão de transmissão mas voltaria com os blocos de energia revela a incompatibilidade importante e indesejável no curso das ações determinação do PLD ou quem seja iniciativa de correção imediata para tanto entende-se que a consideração da recessão elétrica associada aos atrasos de linha de transmissão e distribuição seja aplicada já a partir do PMO de outubro de 2015 então aqui o que a gente está dizendo é que é impossível manter o status quo em relação a isso onde foi possível a conveniência que se ovala a partir de 2016 agora aqui hoje existe uma representação incongruente entre New Wave e DECOMP não dá para manter a incongruência a gente tem na verdade duas alternativas representar o New Wave sem a restrição ou colocar a recessão no DECOMP o que se propõe pela SRG e eu acato é que a gente já que tem que mexer deve mexer na forma de representar a melhor realidade e na mesma forma como a gente vai fazer a partir de janeiro de 2016 quando os modelos estiveram operacionais então a gente vai dar um passo naquela direção continua representando o New Wave da forma como é porque não tem como botar a restrição de transmissão lá o D3 que traz o reservatório equivalente ainda não vai poder ser usado então a gente reduz o bloco de energia disponível no DECOMP devolve o bloco de energia mas bota a restrição de transmissão aqui eu queria então que o Bruno antes de eu ler o dispositivo fizesse a apresentação dele que é exatamente sobre a conveniência de se fazer essa alteração agora eu pedi que ele focasse nisso eu queria também um esclarecimento porque me parece que essa regra de atraso ao contrário do que parece alegar a Tractibel a CCE e a Ampere consultoria não diz respeito a forma de remuneração quer dizer continua sendo remunerada da mesma forma conforme as regras de mercado atual é só que o PLD vai refletir essa realidade física então não é a E-Cartes de Sistema continua em Cartes de Sistema só que o PLD vai ser um pouquinho diferente porque vai ser o PLD de fato que representa a realidade ok bom dia vou conforme a orientação do doutor Thiago vou focar nos slides aqui que ilustram a questão da representação da restrição elétrica só colocar em formato de apresentação por favor próximo slide esse é o resumo do escopo da audiência que já foi abordado pelo doutor Thiago os três grandes eixos da discussão restrições elétricas aprimoramento dos modelos e a consideração de reservatórios de equivalência de energia foram 14 entidades que contribuíram ao longo desse processo e houve uma importante diversidade no quesito de encaminhamento da matéria então aqui a gente trouxe uma ilustração que procura refletir essa questão da restrição elétrica o mundo físico como está hoje hipoteticamente em uma usina com seis máquinas ele tem a usina com essa quantidade de unidades geradoras você tem uma linha de transmissão associada e esses dois conjuntos entregam uma quantidade de energia representada por esse bloco azul e isso era o que se esperaria que fosse desejável de se fazer nos dois modelos aqui o modelo mais de longo prazo médio e longo prazo new wave e o modelo de curto prazo decomp próximo slide agora na prática o mundo físico na verdade aquela linha com toda a capacidade ainda não está plenamente em operação aí você tem uma linha com capacidade inferior o que por conseguinte leva a uma entrega de energia também inferior e esse artifício essa realidade do mundo físico é feita por meio de artifício nos modelos e no new wave já que você é incapaz de alterar a capacidade de transporte de energia esse artifício é feito via alteração do número de máquinas no caso reduziu-se o número de unidades para apenas duas mas o efeito prático é similar ao que se verifica no mundo real agora no decomp uma vez que as regras de comercialização vedam qualquer manipulação de restrição elétrica a quantidade de energias de máquinas das usinas é mantida tal como o mundo físico hoje se faz presente e então o resultado do modelo entrega uma energia superior àquela que o mundo físico hoje está realizando e por conseguinte também o que se fez no modelo New Wave essa é a incompatibilidade por favor próximo slide isso aí bem aí a gente trouxe aqui os dois próximos slides mostram os dois caminhos possíveis o primeiro deles seria você não modificar o número de unidades geradoras no New Wave manter ela aderente à realidade física mas isso traria a consequência de você também no New Wave simular uma quantidade de energia superior ao que é ocorrido no mundo real mas a compatibilidade entre New Wave e Decop seria atingida nesse caso o outro caminho possível que está no próximo slide é e a sugestão da área técnica que as regras de comercialização sejam alteradas de modo a que restrições exclusivamente decorrentes de atraso da infraestrutura de transmissão sejam passíveis de alteração na modelagem do modelo no caso do Decop e aí então com isso você também teria uma entrega de energia compatível não só com o modelo New Wave e mais importante do que isso compatível com a realidade então esse seria um outro caminho e esse é o caminho defendido pela área técnica obrigado em face do exposto considerando que consta no processo 48500005873 de 2014 dígito 16 eu voto por determinar que a CCE passe a considerar para fins de formação do PLD restrições elétricas exclusivamente decorrentes de atraso de transmissão e distribuição a partir de outubro de 2015 determinar que a CCE adequa as regras de comercialização de moda contemplar o disposto no item 1 aprovar as versões 20.2 e 22.8 dos modelos New Wave e Decomp respectivamente a quais passam a denominar 21 e 23 quando da publicação da respectiva decisão e cujo uso dá-se a partir então do PMO de aqui não não o modelo sim já pode usar a partir de 2015 só que aprovar o uso da topologia dos reservatórios equivalentes denominados D3 no âmbito do planejamento e programação da operação do sistema interligado e do cálculo do PLD a partir de janeiro de 2016 então a gente usa o novo modelo sem a nova topologia ele dá o resultado igual não precisa segurar continua representando igual mas a topologia só pode entrar a partir de janeiro de 2016 e o atraso eu acato a recomendação da área técnica no sentido de que deixar do jeito que está não dá então já que precisa fazer uma mexida que seja no sentido do que vai ser feito a partir de janeiro de 2016 que é representar a realidade da maneira mais feita e digna no modelo eu só queria dizer que aquilo aquele bloco de energia maior de fato não é entregue porque não tem nem transmissão mas o que ocorre é aquela diferença entre a programação do planejamento e a programação de área então vai entrar uma térmica vai despachar um pouco mais de hidráulica e eventualmente seria pago esses recursos mas seriam pagos por encarço do sistema a questão é que o PLD aqui ficaria abaixo por exemplo do que poderia ter sido e aí o encargo se torna maior sendo que o correto seria representar a realidade e aí o PLD estaria ajustado sem essa distorção é o voto em discussão quero elogiar Tiago porque é um avanço porque uma coisa é você ter um modelo que não representa a realidade aí você fica fazendo alguns ajustes e esses ajustes certamente não conseguem refletir agora eu fiquei na dúvida porque porque que tudo não vai para 2016 a gente teria que fazer agora a partir de outubro de 2015 qual é a necessidade de ser feito logo de imediato isso é que não ficou para mim muito claro eu acho que o uso do modelo New Wave eu acho até que pode esperar o New Wave ou o Decomp não teria muito problema mas me parece que a versão sem a funcionalidade D3 teriam só algumas algumas melhorias mas que não impactaria em preço nem em estratégia de mercado então não teria problema usar porque ela também não causa nenhuma vantagem usar agora a questão da funcionalidade D3 que é trazer os reservatórios equivalentes é que aí sim a gente não vai precisar fazer um ajuste manual você vai poder representar o atraso dentro do próprio New Wave então o New Wave já vem sem fazer o manual no bloco de energia ele já vem com restrição de transmissão e o Decomp também vem com restrição de transmissão então você tem o mesmo remédio para o mesmo problema nos dois modelos o que ocorre hoje é que o ONS vai continuar operando reduzindo o número de blocos lá no New Wave que ele faz assim e o ONS e a CCE teria que trabalhar com o New Wave diferente do do ONS se ele quisesse manter o Decomp e o New Wave congruentes usando a mesma regra e seria uma regra que na verdade mantém a distorção de PLD na minha visão manter o status quo seria fazer com que o Decomp não visse o New Wave me parece que é pior ainda então ficar a CCE de frente do ONS já é ruim agora o New Wave e o Decomp não se conversarem sequer dentro da CCE me parece que não é adequado então isso gera problemas de despacho físico não físico é o físico mas gera distorção de preço e aqui eu não sei quem ganha e quem perde mas o preço deveria ser o mais fidedigno possível então por conta disso se propõe que até entrar a funcionalidade D3 continue fazendo o New Wave como ele é hoje então status quo do New Wave é o mesmo e se faça o ajuste via Decomp porque o Decomp tem a funcionalidade de transmissão só preciso derrubar ela lá o Decomp é que o New Wave é que eu não poderia fazer porque o de hoje não enxerga então a proposta de usar agora é porque a gente vem rodando com o New Wave incompatível de certa maneira com o Decomp e por que? porque era uma questão da regra atual não é que foi feito errado então não tem retroação a partir de agora mas se propõe que a regra seja adequada para permitir a realidade melhor é uma distorçãozinha ali de alguns reais num PLD de centenas mas que merece ser tratada sim sim mas na linha que o Leve pergunta é colocando de outra forma é uma distorção que convivemos até agora qual é a vantagem de entrar de imediato essa parte de outubro e por que não deixar tudo para entrar em janeiro dentro daquela preocupação que está contemplada na questão do último dispositivo mas assim de aprovar as alterações com antecedência adequada para sua entrada em vigor eu digo assim claro tem uma distorção já ser corrigida é por isso que nós estamos mexendo mas por que não deixar tudo para janeiro qual é o real prejuízo que tem nisso é isso que eu também não ficou claro para mim quer dizer além de conviver continuar convivendo por mais esses três meses porque eu acho que assim com relação ao movimento aperfeiçoamento eu acho que não há dúvida eu até estava olhando em termos daquilo que você tabulou das contribuições eu acho que a grande maioria aponta nessa direção mas também a grande maioria aponta na direção com o que eu concordo que é desejável que seja a partir de janeiro tem uma parte que de fato é meio que indiferente talvez fosse melhor fazer a correção logo mas enfim eu coloco de outra forma tem alguma vantagem real de colocar isso para outubro não seria melhor mais recomendável que deixasse tudo para janeiro você vê prejuízo nessa alternativa é porque eu nem tinha trabalhado com a hipótese de uma vez a gente sabendo que o New Wave e o Decomp estão com configurações diferentes manter a diferença eu sempre tinha trabalhado com a gente só tendo duas hipóteses ou deixar o New Wave sem a restrição ou pôr a restrição no Decomp então por conta disso por só trabalhar com essas duas hipóteses é que eu acho que teria que colocar a restrição no Decomp então manter a sincrono por mais três meses não é o fim do mundo a gente viu que a diferença é pequena mas eu não sei acho que o grande benefício é você trazer a representação de preços para a disponibilidade de fato energética quer dizer a gente não tem aquela energia por que a gente na hora calcula o preço acha que tem então isso tem que ficar bem claro que não se trata de um erro a regra era assim e a regra prevê esse tipo de ajuste por isso que tem o encasso do sistema por isso que não é ex nunca então se não tem problema não tem erro a gente poderia esperar do ponto de vista prático não tem problema nenhum e a gente sabendo que essa melhoria existe esperar para fazer em janeiro o que eu defendo aqui é que não é algo que muda nada em relação a estratégia comercial diferente do reservatório equivalente então isso é algo que está dentro de uma margem de erro normal e que depende de que que não teria problema em fazer não gera prejuízo a estratégia de ninguém então é mais ou menos assim se não gera prejuízo por que não fazer aí a pergunta é também se não tem um benefício muito tangível por que fazer na verdade a gente nem tem um benefício tangível nem tem um é só uma questão de escolha é e veja bem eu imagino que seja estava dizendo que imagino que seja a motivação da pergunta do doutor e certamente é a minha que assim essa antecedência não surpreender não entrar com alguma alteração tão em cima assim é sempre recomendável do seu ponto de vista da prática regulatória então por isso que eu fiz essa pergunta na direção que fez o doutor se não tem de fato um benefício talvez pudéssemos deixar para janeiro e entra tudo em janeiro se você achar que não tem prejuízo eu fico com essa impressão além disso eu acho muito interessante não só essa previsibilidade mas também aproveitar esse período para fazer as simulações fazer consistência é só por isso eu gostaria de manter o meu voto mas para a gente ter maioria eu mudo o voto para acompanhar a sugestão do rei é é muito não acho que está certo estamos de acordo assim obrigado eu voto da forma que você quiser mas é uma sugestão se você acata a sugestão melhor ainda se gera conforto para vocês eu acho que não tem problema eu acho que é isso que é o colegiado me parecia melhor mas é quase como uma questão de opção de intuição que não tem a gente não sabe exatamente o que é que vai o que é que vai acontecer e eu não vejo muita necessidade de simulação porque isso de fato é algo muito simples de ser feito o modelo roda direitinho porque na hora que a gente vai fazer a diária já entra com as recessões não é uma questão de convergência de modelo era só uma questão de representar mas esse lado da segurança jurídica como é que se interpreta a segurança jurídica então se vocês dois acham que seria melhor esperar para a gente poder ter corno deliberar acho importante é deliberar então eu altero aqui Tiago eu só estou sugerindo na linha do rei ver essa alternativa dado a sua conclusão que não tem prejuízo em a gente deixar para janeiro ou seja o que você falou não tem benefício concreto mas também não tem prejuízo de fazer agora então aí é como você falou é uma escolha é mais nesse sentido que é uma decisão que está com antecedência devida porque você disse você não identificou nenhuma questão aqui que possa ser alegada como tendo interferido em alguma estratégia e tal mas pode ser que algum algum possa alegar isso eu também não compreendi corretamente a área tem qual é a visão que a área tem sobre isso o Bruno pode vir de novo com relação a essa esse ponto que nós estamos acabou de discutir então senhores diretores a área pensa inicialmente como a condição do voto do doutor Tiago por achar que nesse caso a diferença de energia ilustrada naqueles retângulos em especial do bloco proveniente do madeira ela é relevante é uma quantidade de energia eu não tenho aqui os números na cabeça mas podemos dizer que as usinas tem aproximadamente 7 mil megas capacidade plena em torno disso e hoje a linha limita esse escoamento pleno em 3.700 se não me engano dessa ordem então estamos falando de uma quantidade de energia considerável que se não é feita a adaptação no modelo de comp ela é considerada integralmente os 7 mil megas entram como oferta do submercado sudeste e mais do que isso Bruno me corrigir entra nos dois primeiros meses depois sai porque é a copa com o new wave mas principalmente para a formação do preço de curto prazo o PLD ele entra e aí é uma questão também de zelo pela questão técnica não é quando a área toma conhecimento de que duas coisas estão sendo tratadas diferentes em dois modelos que tem que ser necessariamente compatíveis isso no nosso entendimento até caracteriza um erro e se assim o é a gente acredita que deve ser corrigido imediatamente como o doutor Thiago falou a sensibilidade feita pela CCE no cálculo do PLD com e sem essa consideração ela não é em termos de PLD não foi até relevante mas em termos de premissa de compatibilidade e até porque o sobressalto em termos de preço não deve ser grande a área defende que isso seja implementado imediatamente para que sabendo que tem esse erro sem compatibilidade isso deixe de permanecer a partir de outubro então é nesse sentido bem em Reve também essa dimensão que foi colocada sem dúvida é relevante tem um aperfeiçoamento que é incontestável digamos assim que tem que ser feito e tendo realmente esse conhecimento dessa incompatibilidade e não tendo que eu acho que o último item é que eu concordo esse é indispensável que realmente seja janeiro mas enfim não sei também o que ele faz eu voto da forma como o propósito pelo relator devido aí a explicação do Bruno que às vezes não tem nenhum pelo contrário você vai melhorar e vai representar melhor não tem problema ok então muito obrigado ao Bruno que conseguiu convencer mais do que eu e mantenho o voto como originalmente lido não é justo o seu comentário é um conjunto de informações você vê que nós não estávamos muito convencidos nem para o lado porque eu estava muito próximo ok então em votação doutor Reiv declarou que vota com o relator também vota com o relator e proclama então que a diretoria decidiu por determinar que a CCE passe a considerar para fins de formação do PLD restrições elétricas exclusivamente decorrente de atrasos de linha de transmissão e distribuição a partir de outubro de 2015 é determinar também que a CCE adeque as regras de comercialização de moda contemplar o disposto nesse item que eu acabei de ler aprovar a versão 20.2 e 22.8 dos modelos Newave e Decomp respectivamente as quais passam a denominar 21 e 23 quando da publicação da respectiva decisão e cujo uso dar-se-á também a partir do PMO de outubro de 2015 por último aprovar o uso de topologia dos reservatórios equivalentes de energias RES denominado D3 no âmbito do planejamento e programação da operação do sistema intelegal nacional e do cálculo do PLD a partir de janeiro de 2016 próximo week do do